Eles quebraram minha porta Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward Nosso desafio dos 500% E como vocês podem ver aí, bastante coisa mudou Passou algum tempinho aqui Agora está um pouco mais tranquilo de controlar as ameaças Está um pouco mais tranquilo Os colonos ainda são os mesmos, ainda não peguei nenhum colono novo Mas eu estou com um colono preso aqui Que é o Elpus Que ele veio na última invasão do Império O Império me deu um ataque E foi exatamente dessa invasão que eu consegui pegar esse equipamento aqui Para o Fabrício Agora ele tem um visor eletrônico ali O computador com mapeamento de alvo, auxilia, utilizar mira Deixa o tiro melhor, é precisão de tiro mais 3 E o Fabrício já era bom de tiro Então eu resolvi colocar nele E essa armadura aqui Armadura catafrática Fora os outros equipamentos Que estão com o Lucas ali O restante dos equipamentos eles foram se vestindo Foram vestindo sozinho Eu dei uma melhorada aqui na minha área de cozinha Mas eu resolvi, acho que mudar Eu acho que eu vou aproveitar essa área Aqui aberta Tá vendo aqui que eu já fechei a lateralzinha aqui em cima Aqui eu já estou fazendo portas Eu acho que eu vou Utilizar essa área aqui para plantio E vou começar a trocar essas áreas aqui Porque eu já estou fazendo a pesquisa aqui do Cadê aqui? Do reator geotérmico Aqui, energia geotérmica Já estou fazendo a pesquisa Para poder fazer defesa Eu estou numa situação aqui no jogo agora Deixa eu acelerar a mão um pouquinho Estou numa situação no jogo aqui agora Que praticamente para eu morrer Aqui no jogo Para eu dar um game over agora É só se eu tomar um Daqueles ataques que tipo Cai 20 cara dentro da base Com cápsula armada até os dentes Né? E ainda mesmo assim eu tenho boas chances ainda Né? Os bichos aqui estão se reproduzindo Os múfalos Esses dois yutiranos aqui Esses dois bichos aqui Eles vieram sozinhos para a base Eles se juntaram à base Não é nem autodomesticado É um evento que os bichos simplesmente Vêm para a base Eles são carnívoros Então esses aqui Especificamente eles comem cadáveres Aqui na alimentação deles Carne crua e cadáveres Fora as refeições E alimentos processados e ração Então eles comem cadáveres Seria uma boa ideia parar de queimar os caras E colocar no local Onde esses yutiranos aqui Alcançam para comer E aí eles iriam comendo os cadáveres Eu posso até resfriar esses cadáveres Para eles Mas eu acho que nem precisa Ô meu filho Você também come cadáveres? Ratabum? Novidade Pera aí Vegetais, carne crua Ele também come cadáver Cadáveres? Não sabia Eu acho que é o Bumalupe Que não come cadáver Deixa eu ver como é que está aqui Meus animais aqui Eu deixei eles sem restrição O Rinoceronte aqui Os dois yutiranos aqui Também Deixei sem restrição os dois Está todo mundo sendo treinado Eu tenho Um Bumbate e um Ratabum Esse Bumbate aqui Deixa eu ver como é que é a dieta dele Ah, está vendo? O Bumbate não come cadáveres É o Ratabum que come Beleza Aqui já está refrigerado Estou com duas baterias Eu já comecei a espalhar as lâmpadas Já estou com o meu sistema De eletricidade já meio que Encaminhado Eu desconstruí aqui Desconstruí aqui Não preciso mais das lanternas Eu estou numa situação aqui agora Está para desconstruir aqui Por que eles não desconstruíram Essas bagaças aqui Eu fiz outro armazém aqui Acho que eu já tinha feito No episódio passado Agora é só começar A puxar a base Para o lado de cá Eu acho que vai dar bom Fazer minha parte De plantações aqui E aí eu começo a liberar Essas salas aqui Para outras coisas Eu pesquisei o fio do diabo Já estou plantando O fio do diabo Mas talvez Eu tenho que tomar cuidado aqui Porque essas portas aqui Não podem ficar Tem que expandir aqui Uma área sem telhado Vou colocar aqui Assim Uma área sem telhado aqui Porque se não Quando eles terminarem Esses muros aqui Vai zoar meu esquema Eu estou com a bancada elétrica Aqui de fazer pedra Então essas duas aqui Eu não preciso mais Eu tinha colocado duas Para fazer Para essas duas Eu não preciso mais Os banquinhos Eu posso simplesmente Movimentar para outro lugar Reinstalar aqui E o outro Eu vou reinstalar Aqui Que é da distância Para eles Atirarem a pedra Aqui no negócio Está vendo? Os bichos ficam todos Passeando pela tela Fechei aqui Fechei aqui Eu vou puxar A base mais para cá Que eu já estou começando A fazer A expansão da base Aqui Só tenho que tomar cuidado Porque isso aqui É uma zona de infestação Essa área aqui É uma zona de infestação Então vou ter que tomar Muito cuidado com isso Tem ambrose aqui Será que está Ponto com a colher? Ah, eu estou no inverno vulcânico Já há 25 dias Tinha esquecido De comentar O crescimento Dos Das plantas Fica prejudicado No inverno vulcânico Porque está tampando A luz do sol Beleza Vamos acelerar aqui de vez Tudo dito Tudo explicado A situação Como a base está agora Vamos ver se eu consigo Trazer esse maluco Aqui para a base Eu nem tinha percebido Que eu fiz esse chão Aqui no hospital Depois que começou a construir Que estava quase acabando Que eu fui me tocar Ó 27,5 para 26,8 Vamos ver como é que está aqui Ó Está vendo? Ele é do Império da Perfeição Tá? Ah Lembrei que eu ia comentar com vocês É Se eu não me engano Acho que o O Stafford O Diogo É isso mesmo Ele teve o braço destruído Ih A Jana acabou de pegar a cirurgiã Perfeito Perfeito Vamos fazer um implante agora No Stafford Mudar aqui a operação Adicionar Qual o braço que é? Braço direito Eu tenho um braço Arcotec Aqui Implantar Braço Arcotec No ombro direito Aqui Limba Ele já vai para a cama Lá para Para se preparar Para a operação Eu não vou nem trocar O tipo de medicina Como a Jana pegou cirurgiã Vamos acelerar aqui Ele vai deitar lá na cama Como é que a Jana está de descanso? Ela descansar um pouco mais Pegar uns 50% de descanso ali Eu mando ela fazer a operação Tá vendo? Ele aguardando lá Esperar mais um pouquinho Nossa Ela pegou cirurgiã na hora Eu ia fazer a operação com o Fabrício Né? Aí tá bom Priorizar Operando o Diogo Veja Jana Não vai passar vergonha não Jana Jana? Vai não passar vergonha não Jana Agora é a hora de você brilhar Tendendo umas mancadas Ultimamente na série Beleza Pegou duas medicinas Lembrando que uma É para Anestesia né? Uma é para anestesiar E a outra É para fazer a operação Mas ela está com o cirurgiã Então Está tranquilo Vai ser bem fácil Essa operação aqui É 100% Não tem como ela errar não Claro porque ela está com Né? Cirurgiã Está vendo? Jana não está mais inspirada E perfeito Ele já está com o braço estalado Braço Arcotec Eficiência 160% Para quem teve o braço destruído Eu nem sei como é que ele perdeu esse braço Foi numa treta aí Os demais eu acredito que estão de boa O João tem uma cicatriz O Gabriel não tem nada O Chumo Que é a Chumo né? É feminino Não esqueçam A Chumo Inclusive o Gabriel está chegando junto No Chumo aí Mas ele está dando uns fora nele Mas olha Como é que está o Chumo O Gabriel Ele é otimista O Gabriel né? Tranquilão O Chumo ali está Foi insultado Foi insultado por quem? Nem sei Mas alguém insultou ele O Staffordshire está com fome Já já alguém vai levar comida ali para ele A Jana também está de boa Em termos de saúde Ela só tem o acidificador né? O Fabrício também está 100% E o nosso querido amigo aqui O Lucas Ele já tomou umas pauladas né? Está com o polegar esquerdo destruído O dedão do pé cortado fora O olho esquerdo foi arrancado a tiro Mas aos poucos A gente vai transformando ele aí Num robocop E eu né? Estou com a perna direita zoada E o olho direito aí Zoado também Ô cara Mas por que você comeu comida crua mano? Pera aí O que está acontecendo aqui? João cozinha João está aprontando Relaxando socialmente Oi João Não A comida está aqui Foram levar comida crua para o cara mesmo Eu fiz dois paletes aqui Só para colocar comida Prioridade crítica Apenas refeições Então agora a refeiçãozinha Fica aqui dentro da cozinha já Eu vou mudar essa área toda né? Então eu vou passar para cá As plantações Eu não sei se Se eu preciso de fato Fechar aqui Mas eu acho bom né? Eu acho bom Fechar essa área aqui Não é bom ficar riscando muito não Vamos já copiar esse muro aqui Fechar o muro aqui ó E onde mais eu fecho Essa área aqui eu vou deixar para mim também Então eu vou fechar essa área aqui ó Assim Posso colocar porta? Até posso Posso colocar uma porta de pedra de granito aqui Né? Apesar dela ser lenta Ela é bem resistente Pedra de granito Porta de granito Uma aqui E outra aqui Não precisa Tá? Vou fazer isso aqui só por visual mesmo Que é meio estranho Quando a porta fica abrindo Com a lateral vazia Mas precisar de fato Não precisa não Aí beleza Agora sim Vamos acelerar Bora vai Vamos esperar a próxima ameaça aí Explicado Peguei a infotificação Lucas pegou Ih mano Dois assim de uma vez? Ó como é que o Stafford está aqui Agora o Diogão Tá com o braço Arcotec ali Ah ainda tá no efeito da anestesia ainda E a visão geral Ele já tá com manipulação já melhorada Ó 107% por causa do braço Ó Fisco de colapso grave Quem é? O Lucas O que tá acontecendo? Doura aguda Ah tá No Infecção alimentar Eu e o Lucas Certo era ele deitar lá na cama né Tá diminuindo o humor ali do Elpus Vamos lá Vamos aguardar aqui o evento Então já ia esquecendo de comentar já É Eu tô usando aqui já o geradorzinho Ah o invasão Caramba Mas aí Ovo de Engo Esses caras são tribal não são? São tribal Vamos preparar por um tempo Preparar uma defesa Esses caras não tem nada que eu quero Isso aqui vai ser easy Só porrete e faca Esses caras aqui é Café pequeno Então Que eu tava Deixa eu até dar o play aqui Eu tava falando Que eu tô usando já aqui Um dos geradorzinhos do mod Já esse gerador aqui ó Gerador de 1.5 Kilowatts Ele usa É Acho que é água e Água Pra fazer vapor Não usa madeira Desculpa Água Usa madeira Tá Mas eu não sei se eles põem água nele não Eu não parei pra reparar não Eles colocam água nele Mas ok Então tá vindo essa invasão aí Acho que vai ser uma invasão simples de lidar Os caras tão se preparando lá embaixo Eu cheguei a orar um pouco aqui na árvore Eu tenho dois colonos que Que tem essa característica aqui de De vir aqui meditar na árvore né Que é o Fabrício Deixa eu olhar aqui na situação No perfil O que que é o Fabrício Tá lá É a meditação natural E o Staffordshire Tá vendo Meditação natural Os dois meditam aqui Eu cheguei a fazer 3 gramas aqui 3 graminhas né Pra poder liberar o link O link de Psycast Não é o Psylink Pra poder começar a liberar as habilidades Quando você não é Do império né Você não recebe as habilidades O link O Psylink Pelo império né Você pode também roubar Você pode ganhar emissões Mas se eu não me engano Comprar Acho que não compra Tá Eu cheguei a desenvolver 3 gramas Ânima aqui Mas precisa desenvolver 20 Tá Tem que desenvolver 20 E a árvore tá muito longe Da minha base Inclusive foi esse o motivo De eu ter feito esse caminho Aqui por dentro Aqui ó Esse foi o principal motivo De eu ter feito esse caminho Pra poder chegar aqui E rezar Na árvore aqui Meditar Né Mas é muito demorado Muito demorado Estão vindo E aí eu resolvi Por bem desistir Vamos lá Animais Todos vêm pra área de defesa E os meus colonos Todos Inclusive o João Pra ele não ficar passeando Aí na base à toa Pode vir pra cá Aí Vamos lá Vamos pro pau Vira o porrada e bomba O nome do cara É Ratabum Ó Estão indo em algum lugar Fazer alguma coisa Com certeza né Fui bem amplo agora Na minha análise Ó O Lucas Ele tá com a Plasma Sword Agora Tá Ele não tá mais Com o machadão Eu tenho outra Plasma Sword Guardada Tá com o Lucas Aqui no cantinho O João pode ficar Por aqui Só na reserva Fogo? Botaram fogo aonde? Ah tá É a minha prisão antiga É bom que eles Quebraram minha porta Caramba Porra Que sacanagem Tá Isso aqui Eu reconstruo Mas É As paredes agora São de granito Não vai passar De lá de dentro O fogo Mas achei sacanagem Eu nem preciso Deixar eles aqui Atrás Para falar a verdade Posso até Colocar eles um pouquinho Mais pra cá Vou fazer uma regaça Aqui Tomar cuidado Ih A Jana Tá com Um coquetel Molotov Na mão É daí Jana Esse fogo Vai ficar Concentrado Aqui dentro Então não tem Muito perigo Depois é só Refazer minhas Camas Caramba Quebrou Aqui Eu tenho Outra Plasma Sword Aqui Excelente Biocodificada Tem alguma Que eu posso Equipar Biocodificada Eu tenho que começar A fazer a bancada Para desmontar Caramba Não tem Nenhuma arma Para a Jana Essa aqui É pobre Mas é o que tem Nossa Olha isso Ainda bem Que é tribal O Lucas O Lucas Tá só ali No cantinho Esperando Para descer O sarrafo Que ia aparecer Como é que eles Saem quebrando Tudo as portas Ai caramba Putz Eu não troquei As paredes Olha Tá vendo Por que a parede Tem que ser de pedra Cadê o João Aí Já apagando O fogo Porrada Passou aqui É porrada Nossa senhora Os caras Olha Ah vagabundo Eles saem Mas eles voltam Depois Os bichos Não O tirano Isso Abriu a porta Aí para os caras Só que vai dar até dó Né Espera aí Deixa eu pegar O Lucas Tira na cabeça Ah tá aqui Lucas Boa Macaco Boa Não vão desistir Não Bom Tem ninguém Indo para cima De você Não Né Tá quente aqui dentro 42 graus Eita Mas tem corpo aqui Ô Lucas Fica aqui Na quininha Na quininha Quininha do mal Boa Um grupo Já desistiu Falta o outro grupo Como é que eles vão sair Quebrando todas as portas Agora né Isso que é chato Aqui eu só abandonei Tá Aqui eu só abandonei Mesmo João Boa João Vem 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 bacalhau É tiro Aê Fora embora Uh Então A bancada Agora Para Apaga da parede Né João A bancada Para destruir Esse monte De tranqueiro Aqui agora Seria interessante E o localzinho Aqui para colocar Os corpos Também Quantos corpos Tem aqui Cadáver humano 37 corpos E dar com Essa quantidade De cadáver É meio chatinho Vou perder um tempo Isso aí Mas o mais importante Aqui Tudo deu certo Aqui Pelo menos Por enquanto Então Inclusive É até interessante Para comentar A respeito Do gráfico O gráfico É uma boa chance De você ter uma ideia De como Você vai reagir Essa subida De riqueza Que foi exatamente Esse ataque Que eu peguei Essas roupas E as armas Tá vendo aqui Foi a penúltima ameaça Antes de eu começar A gravar É que também Não dá para mostrar Tudo Senão o jogo Não evolui Senão fica travado No começo Eu gosto de mostrar Tudo Mas depois que o jogo Engata Dá para Pular uns pedaços Aqui dá para você ver Uma constância boa Da Cassandra Aqui nos ataques Ela manda de dois em dois Aqui teve um espaçamento Mas está vendo Aqui Aqui foi o casamento Da Jana E do Fabrício Está vendo Dois Dois E ela dá um espacinho Ela manda duas ameaças Depois dá um espaço Duas ameaças Depois dá um espaço Aqui foi uma só Duas ameaças Espaço Então aqui eu posso ter Essa ameaça aqui Só agora que foi grande Essa ameaça agora Que foi grande E ter um espaço Desse aqui Pelo menos Está vendo Então isso é interessante De se analisar Ou então ela vai mandar Mais uma ameaça Daqui a pouco Se ela não mandar Daqui a pouco Vai demorar Então para a próxima ameaça Vou acelerar aqui Estou tudo dormindo no chão Porque perderam as camas Mas eu vou reconstruir Isso aqui rapidinho Como é que está o Lucas De cansaço Prioriza aqui Prioriza Só as camas Olha só E as portas E as portas Decide trocar as portas Não trocar as portas Não trocar as paredes Aqui Não pode ser de aço Essa aqui em cima Nunca que essa porta Pode ser de aço Tem que ser de granito Ah esqueci de tirar Os bichos daqui Meu Deus Olha quanta tranqueira No chão Isso aqui dá para Transformar tudo em aço Olha a Jana Cuidando dos bichinhos Olha o tanto De medicina aqui Mano Eu peguei muito Ah não Fúria não Vou ter que ir lá Dar umas porradas Nesse cara Droga Logo agora É sempre assim né É Todo mundo Menos o Fabrício Vai dar uns cascudos Nesse maluco Ele vai direto Do Fabrício Aí É Dá para o cara aí Isso aqui tudo Vira prisão né Como ele quebrou Essa porta aqui Isso aqui tudo Vira prisão Então eu tenho que Reconstruir essa Essa porta aqui O mais rápido possível Aí Pô A Jana vai continuar Cuidando dos caras Os animais aqui Acho que eles estão No geral estão bem Quanto mais animal Você tem Mais você consegue Discipar O dano né Mas você consegue Discipar o dano Muito interessante Essa tática Do escudo de carne Muito boa Né Só que agora Eu perdi todas Minhas armadilhas aqui Eu preciso Terminar logo Essa pesquisa Com pressão psíquica Para a Verônica O importante São as recompensas Não é nem a missão Aparato de escudo Holográfico leve Isso aqui Gera um campo de força Se eu não me engano né Colocado no chão Ele gera um escudo Esticular permitindo Que as balas saiam Mas não entrem Essa unidade Foi desenvolvida Para durar Durante alguns segundos Antes de desaparecer A dificuldade é 2 A personalidade Vingativa está ameaçando Arachne Follin Elder Verônica Tem que você enviar Uma mensagem para a tua Se você o fizer O personagem voltará Sua raiva para você Uma onda de supressão Psíquica Reduzirá A consciência De todos os colonos De gênero feminino Ao redor de pandemônio Por 5 dias Então a gente tem A Jana e o Shumo Os dois vão sofrer Com isso aí Mas Tem um cinto escudo Excelente aqui Para o Lucas Mas será que É uma boa ideia Eu vou ter uma boa vontade Com a colônia E eu posso também Pegar componente avançado Que eu vou usar Só no late game Componente avançado Eu não uso agora Esse aparato aqui Apesar que esse cinto escudo Excelente aqui Está no valor maior Porque está a consciência Da Jana e do Shumo Eu vou aceitar Vou aceitar Pelo aparato Aqui Ai mano A boa vontade Também seria bacana Ter uma boa vontade Com a colônia Aracne Porque eles estão Bem fortes Eu estou com menos 51 Com eles Só que eu posso Só entregar presentes Olha a dúvida Cruel Eu vou aceitar A boa vontade Pressão Psica Cápsulas chegaram Componente avançado Aí beleza É só guardar Perfeito Vamos voltar para o jogo Tomei ali um Então Lucas Depois que você terminar De construir a cama Você continua Construindo as camas Aí Pressão Psica Vamos ver como é que está A Jana aqui Em termos de Sanidade mental Está de boa Cinco dias passa rápido Cinco dias é tranquilo Vamos Acelerar Bom galera Então acho que é isso aí Esse é o resultado Da encrenca Desse episódio Eu vou tentar Aproveitar Que eu acho que a Caçanda Vai dar uma folguinha Aqui para nós Refazer o quarto Trocar essas portas Aqui Essas portas vão estar Legal Então mudar Esse sistema De entrada Está meio Está muito vulnerável Essa parte aqui Chegaram muito fácil Nos quartos Tomar mais cuidado E trocar essas paredes Aqui também Talvez vou aproveitar Para determinar Um local Para colocar esses corpos Acho que vou fazer Um buraco aqui Para esse lado aqui E colocar esses corpos Lá dentro E aí eu deixo O corpo fresco Disponível Para os Bichos comer Tem até nome agora Esse aqui Ganhou o nome de Vladimir É o Vlad É o Vladão Foi o nome de Vladimir E aí eu deixo Esse espaço aqui Disponível Para pôr os corpos E eu ponho Para cremar Só os corpos Podres Eles não comem Os corpos podres E já vou começar Também a fazer A bancada Para poder Derreter Essas armas aqui Beleza? A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau